Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a marca de camisas, a linha de camisas da reserva, marca de roupas, que é uma marca de roupas bastante sofisticada aqui no Rio de Janeiro, aliás, acho que no Brasil todo, eles têm venda no Brasil todo, e que fez uma campanha que está dando o que falar, tá? E eu vou falar para vocês, eu acho que é mais um caso de marketing de choque que está funcionando. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dino Sandri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a campanha que eles estão fazendo é essa aqui que você pode ver. Faça como os animais, não julgue. Então, o veado é um animal e Pedro é um ser humano. É lógico, eles não estão dizendo, mas você está vendo pela associação, imaginando que... Exatamente, eu não vou falar aqui porque depois corta o meu vídeo, mas a associação está feita aí pela propaganda. E não é só isso não, é que eu tenho aqui uma coisa aqui do... Baleia é um animal. E aí botou um sujeito aqui, gordão, o Tiago é um ser humano. Isso, a lógica dele é essa, né? Galinha é um animal, né? A Georgia é um ser humano, viu, gente? E esse aqui eu vou te falar, eu não vou nem ler isso daqui, se você estiver vendo aí, você está vendo. Tem um animal aqui, determinado animal, e daqui tem um determinado ser humano chamado Fabrício. E vocês entenderam o problema, né? E também tem esse do veado, é um animal, e o outro rapaz, o nome dele seria Pedro, que é um ser humano e coisa e tal. E, cara, está mais do que na cara que essa campanha foi feita para chocar o pessoal e coisa e tal. E o que é mais engraçado é que essas coisas funcionam, né? A gente está vendo, eu já falei para vocês isso, né? Tem várias dessas campanhas que o pessoal faz que o objetivo é justamente causar por ouro, o pessoal ficar chateado, aí todo mundo compartilha e reclama e não sei o que lá, e... Enfim, o objetivo deles é esse. Porque na era da informação descentralizada, esse negócio de anúncio até tem valor, as pessoas veem e coisa e tal, mas o que as marcas estão percebendo é o seguinte, se você consegue virar um objeto de discussão, você ganha um alcance muito maior e de graça, né? Assim, de graça em tese, né? Porque você vai pagar um preço em termos do backslash dessa campanha. Muita gente vai ficar extremamente chateada, muita gente vai deixar de comprar a marca. Mas mais gente ainda vai ficar sabendo da marca, vai ficar sabendo do tipo de roupa. É uma marca sofisticada, reserva, coisa e tal. E o que contam esses especialistas de marketing é que a verdade, e a verdade é essa, tá? É que a gente está revoltado com isso daqui, acha um absurdo esse tipo de coisa, mas daqui a pouco você esquece desse troço e a marca ficou guardada na sua cabeça. Então você esquece da sua revolta com isso daqui e pronto. E aqui tem um outro cara que explica até as outras campanhas de marketing da coisa, né? Aqui, há um tempo atrás, ela botou essa etiqueta nas roupas dela, a simbologia de lavagem, né? Para saber como é que lava a roupa, né? Ou então dá para sua mãe porque ela sabe fazer isso bem. Aí, ou seja, o pessoal achou que, pô, caramba, que misoginia, né? Porque mãe, por que não dá para o pai fazer isso bem, né? Ou por que a própria pessoa não faz lavar a roupa, né? Aí aqui é essa propaganda que está acontecendo agora. E teve aqui também uma que ela botou os manequins com a cor negra de cabeça para baixo. Então, segundo diz o pessoal aí, era imitando a Ku Klux Klan que faria isso. Eu não sei não, tá? O que eu sei da Ku Klux Klan, não sou nenhum grande especialista, é que eles queimavam as pessoas, né? Terrivelmente, do mesmo jeito. Mas se faz esse tipo de coisa, pode ser que façam, não estou descartando, não. Enfim, de qualquer forma, uma campanha que chamou atenção, causou muito furor, né? Mas dá para entender aqui que eles fizeram também um painel ao contrário, né? Ou seja, na verdade, o que eles quiseram botar é uma vitrine invertida. Foi o que eu entendi disso daí, mas lógico, dá para ver da maneira errada também, né? Parece que em 2017 eles fizeram uma campanha publicitária que tinha o gemidão do Ates, né? Então, você estava vendo a... Porque essas campanhas deles, vocês sabem, elas são pagas. Então, elas acabam passando para você na sua timeline, mesmo que você não esteja fazendo nada, né? E aí, de repente, você está andando na timeline, vem o gemidão do Zap lá para você, né? Ah, não, desculpa, não tem... Não, é isso não. Eu sei o que você quer no dia dos namorados, ligue o som. E aí, era o gemidão do Zap, evidentemente. Pegou muita gente, com certeza. A outra que eles fizeram aqui foi essa vitrine em que tinha um manequim negro quebrando a vitrine para roubar as peças na promoção e coisa e tal. E aí, o pessoal, lógico, ficou chateado com isso. Por que que não é um manequim branco e coisa e tal, fazendo a mesma coisa? Ou seja, o que eu acho é o seguinte, no final das contas, o que o pessoal do marketing lá faz é isso, é causar mesmo furor, o que as pessoas discutam, achem ruim e reclamem e coisa e tal. Ah, e vai ter gente que vai deixar de comprar na marca por conta disso? É, vai ter algumas pessoas. Mas mais gente ainda vai ser afetada pela marca, vai ficar sabendo da marca e vai acabar comprando alguma coisa na marca. Então, assim, na visão deles lá do marketing deles, a coisa funciona no final das contas, né? O pessoal fazendo os comentários aqui, ó. Brainstorm do pessoal da reserva. E se a gente ofendesse todas as minorias ao mesmo tempo dessa vez? É, meio que foi isso aí que eles fizeram, né? Enfim, no final das contas é isso, gente. Você pode achar bom, ruim, não sei o que lá. O objetivo deles é causar furor, né? E o mais engraçado é o seguinte, o que eu estou percebendo nessa história é que eles fizeram esse tema aqui, por quê? Porque a maior parte do público deles é o pessoal de alto padrão. Já é gente esquerdista. É jovem de alto padrão aqui da cidade. Então, é o pessoal esquerdista. É a galera socialista do Leblon, né? Então, eu acho que eles fizeram isso aí justamente porque incomoda o público-alvo deles. E aí você fica pensando se essas outras marcas que começam a criar coisas, como, por exemplo, aquela marca de cerveja, que botou um cara vestido de mulher fazendo propaganda de cerveja e coisa e tal. E tem um monte de propagandas desse tipo que afetam justamente o público mais conservador e coisa e tal. E o público da cerveja é o público mais conservador, né? Ou seja, o que eu estou tirando dessa história é que é justamente não apenas essa coisa de lacração, né? De fazer campanha que choca o seu público é uma coisa, uma forma de ganhar dinheiro, como também eles fazem isso direcionado ao público da marca deles, né? Então, na hora de chocar o pessoal da esquerda, fizeram isso aqui, porque você pode perceber, né? No final das contas, o que eles podem alegar aqui é que a inferência está na sua cabeça. O veado é um animal, beleza. E esse aqui é o Pedro, que é um ser humano. Ah, você fez uma ligação entre as duas coisas, meu amigo, o problema está na sua cabeça, não está? A gente mostrou só duas imagens aqui, coisa e tal. Então, eles vão bem no limite da coisa mesmo, né? Enfim, enfim, bem-vindos ao marketing de choque. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.